Em termos de real estate, Portugal é assim o melhor que ter na Europa, é assim, em frente ao mar, não sei o quê, é uma coisa, é o melhor NACO e o NACO mais antigo. Então se o for ver, em termos de clima, situação, vista, não sei o quê, não há melhor NACO. As pessoas cá não dão valor ao que tem, como ninguém dá valor no valor. Eredo Miguel é evidentemente uma provocação para mostrar que há coisas saudáveis por aí. O público faz 27 anos no próximo domingo e o nosso diretor, para essa edição de domingo, não vou ser eu, vai ser o Miguel Esteves Cardoso. É o David Diniz o diretor, mas pronto. O David Diniz está lá no cabeçalho, mas na verdade quem pensou na edição, quem deu o conceito para a edição, quem nos massacrou com o conceito para a edição, foi o nosso Miguel. Foi o nosso Miguel. O conceito, acho que perceberam muito melhor do que eu, mas a ideia era ver Portugal com óculos cor-de-rosa. A capa do nosso P2 está assim, a capa do jornal fica em surpresa, mas enfim, eu não quero antecipar-me ao que ela possa ser. Sónia, é bom fazer um lado bom de vez em quando no jornalismo? É muito bom mesmo, o jornalismo, só para variar um bocadinho, deveria ser mesmo isto. O lado bom, só coisas boas, notícias boas, acho que isso nós merecemos, não? Uma vez por ano. Sim. Nesse ponto estamos os três de acordo. 1 1 2 1 2 2 1 1 Obrigado.